Agora um caso que é uma negligência médica, né? Um pedreiro passou três meses com uma lâmina de uma faca alojada no peito. Ele foi atingido depois que reagiu a um assalto em Araxá, Minas Gerais. Com um ferimento nas costas, Claudinei foi levado às pressas para o pronto-socorro de Araxá. Daram o pão, fez a limpeza, aí logo em seguida eles me liberaram. O pedreiro voltou algumas vezes ao hospital se queixando das dores. Só três meses depois a surpresa. Exames identificaram uma lâmina de 11 centímetros alojada no peito do pedreiro. Claudinei passou por uma cirurgia para a retirada da lâmina da faca, mas segundo especialistas teve sorte por não ter apresentado nenhum tipo de infecção. Casos como o dele são facilmente identificados com exames rotineiros, como um simples raio-x. Uma faca alojada no tórax, ela pode levar a lesões de órgãos importantes, órgãos nobres, que ameaçam a vida. A Secretaria de Saúde de Araxá abriu sindicância para apurar se houve erro de conduta médica no pronto-socorro municipal. Aliviado, Claudinei só pensa no que está por vir. Graças a Deus, eu acho que agora daqui uns dias eu posso voltar ao trabalho.